Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para os vídeos da semana, começar aqui pelos ciclídeos americanos e africanos. Começar pelos americanos aqui, Texas Blue, R$ 23,00. Lembrando que se você quiser fazer reserva de algum peixe, tiver alguma dúvida a respeito de algum, quiser algum vídeo mais específico, é só chamar a gente pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Bom, deixa eu ver se eu consigo espantar ele ali. Sinodonis opteros, que é o peixe gato invertido, R$ 39,00. Recebemos a Caracevero verde, ali no cantinho. Caracevero verde, R$ 39,00. Green Terror, R$ 19,00. Muito bonito. Aqui passando para um peixe um pouco diferente, é um Jumbo. Esse aqui é um Poliptero Senegalus Albino. Muito bonitinho, R$ 98,00. Acará do Congo, ciclídeo americano também, R$ 14,00. Temos ciclídeo cubano, R$ 22,00 cada um. Deve ter uns 3,00, 4,00 aqui ainda disponíveis. Nigrofaciatos, ciclossoma nigrofaciatos, R$ 18,00. Jack Dempsey azul, R$ 44,00. Está maravilhoso. Oscar Red Mosaico, R$ 44,00. Tem vários aqui, olha. Tanto que esse aqui está marcado, pessoal. Estão lindos. R$ 44,00. Papagaio, R$ 38,00 esse menorzinho aqui. Daqui a pouco começa a ganhar cor. Boca de Fogo, R$ 44,00. Muito bonito. Já está com bastante coloração. Oscar Red Tigre Albino, R$ 58,00 cada um. Papagaio, esse aqui já está um pouquinho maior. Já está começando a dar a coloração dele. R$ 98,00. Papagaio Polar, R$ 29,00. Tem mais Green Terror, tem outro ciclídeo cubano aqui. Aqui mais um papagaio, R$ 98,00. Tem o Nigrofaciatos grande, R$ 29,00. Está num porte legal já. Ciclossoma Cispilum, R$ 22,00. Esse peixe fica maravilhoso. Se você não conhece, dá uma pesquisada. O ciclídeo fica muito, muito bonito. Oscar Bumblebee, eu tenho dois aqui. Então, R$ 66,00 cada um. Porte já bom já, né? Agora, para encerrar essa parte de americano, temos o Geofagos Megacema. Muito bonito. Não sei se você conhece. Vale a pena também dar uma pesquisada. Um peixe maravilhoso. Isso custa R$ 98,00 cada um. Estão lindos. Vamos agora para os ciclídeos africanos. Vamos começar aqui pelos Aploc Mori. Aploc Golfinho. Tem o Albino e o Azul dele. Ambos R$ 29,00. Crabro Yellow. R$ 23,00. Aulonocara Pink Orange Blue. Está lindo esse Aulonocara aqui. É R$ 110,00. Uma cor desse peixe, pessoal. Aulonocara Maulana Bicolor. Eu tenho... Deve ter uns dois ou três dele. R$ 79,00 cada um. Aulonocara Maleri Yellow. R$ 88,00. Também muito bonito. Demazone Pombo. R$ 26,00 cada um. Ali do outro lado tem outro. Aqui temos os Labidocromes Yellow e White. R$ 23,00 cada um. Gephyrochromes Mori. Esse roxinho. R$ 22,00. Temos Saulose também. Esse amarelinho. R$ 26,00 cada um. Aploc Venustos. R$ 19,00 cada um. Vários aqui. Zebra Laranja. R$ 14,00. Aulonocara Orange Blue. R$ 69,00. Também está muito bonito. Aqui ao lado o Aulonocara Firefish. R$ 59,00. Aulonocara Stuart Grand. R$ 75,00. Também é um dos meus favoritos. Zebra Borrado. R$ 16,00. Protomelas Taiwan Riff. Ou Aulonocara Taiwan Riff. R$ 89,00. Também fica muito bonito. Pessoal, se você não conhece. Dá uma pesquisada. É um peixe que dá uma coloração muito legal. Aulonocara Niassai Blue. Eu tenho esse aqui de R$ 49,00. Acredito ser uma fêmea. Copadidocromis Azureus Azureus 88,00. Lindo. Julidocromis Ornatus. R$ 28,00. Que é um ciclídeo do lago Tanganyika. Aqui do lado, aqui também temos o Sinodontes Petrícula Gold. Aquele mais avermelhado, né? R$ 59,00. E tem o Sinodontes Petrícula Tradicional também. Mesmo valor. Venustos, já de porte grande. R$ 49,00. Aulonocara Red Flash. R$ 68,00. Coloração desse peixe, pessoal. Aqui temos Labidocromis Yellow, né? Eu já mostrei pra vocês. R$ 23,00. Ali tem outro Aulonocara Maulana. Um pouquinho menor. Aplocromis Root Island. Achei ele muito bonito esse peixe. Tem uma coloração muito diferenciada. R$ 49,00. Aulonocara Azul. Nós já vimos. Aulonocara Niassai Blue. R$ 69,00. Esse aqui já é um macho mesmo. Zebroblickdance. R$ 22,00. Adulto já. Aulonocara Eureka. R$ 79,00. Pessoal, caso você tenha gostado de algum. É só entrar em contato. Nós reservamos pra você. Tenho esse Aulonocara aqui também. Um Pink Orange Blue. Gigante, viu pessoal? Deve estar com uns 18 centímetros. Muito bonito. Agora passando um pouco para o Jumbo, né? Tucunaré Pinima. R$ 49,00. Jundia Rosa. R$ 22,00. É o último que eu vou ter. Já tá comendo ração. E pra finalizar a Camboja. Camboja é R$ 23,00. Cada uma. Tenho duas aqui ainda. Pessoal, caso você goste de algum. Entre em contato conosco. Quiser mais alguma informação. Tá? É só nos chamar aqui no WhatsApp. Ou deixar aí nos comentários. Um grande abraço pra vocês. Três. Tchau. Tchau.